E olha, voltando à rotina, então a gente vai agora, direto ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Luana Karen, que traz informações pra gente sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Olá Luana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro passou o feriado da Semana Santa em Guarujá, no litoral de São Paulo, acompanhado da mãe, Olinda Bolsonaro, e da mulher, Michele Bolsonaro. Eles ficaram hospedados no Forte dos Andradas, uma edificação militar. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro deu uma volta de moto pela cidade e tirou foto com admiradores. O presidente retornou à Brasília no domingo de Páscoa. Hoje, ele tem agenda pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga Neto, e com o vice-presidente do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho. Na parte da tarde, o presidente Jair Bolsonaro tem duas reuniões. Às primeiras, duas da tarde, com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz, e o governador de Roraima, Antônio Denário. E às três da tarde, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nessa reunião com o ministro da Economia, o presidente Jair Bolsonaro deve tratar da nova Previdência, que está tramitando na Câmara dos Deputados. E é pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Selma Dias. Olá Selma, bom dia. Oi Luana, bom dia a você e a todos. Olha, segunda semana de esforço concentrado. Os governistas vão tentar novamente aprovar a admissibilidade desse texto da reforma da Previdência na CCJ, aqui da Câmara. O relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, prometeu negociar ali com parlamentares e também com os líderes de partidos, possíveis mudanças no parecer que já apresentou. Alguns deputados querem mudar isso ainda na Comissão de Constituição e Justiça, porque consideram alguns pontos desse projeto inconstitucionais. E aí, integrantes da equipe econômica já disseram também que o governo aceita negociar em alguns pontos, pode ceder em alguns pontos, desde que se mantenha ali a economia prevista inicialmente e também o equilíbrio fiscal. O que a gente espera pra hoje é que o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, apresente a líderes do Centrão uma lista ali com todos os pontos que o governo aceitaria mexer nesse momento, ainda na CCJ. Então, possivelmente, tudo isso vai estar na mesa amanhã, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que foi convocada para as duas da tarde. E aí, nesse mesmo horário, uma outra comissão, a de legislação participativa, convocou uma audiência pública para também tratar desse assunto da reforma da Previdência. Essas são as informações aqui do Congresso. Carla, eu volto com você. Muito obrigada, Sama Dias, pela sua participação.